Gente, olha, a PF, a Polícia Federal, cumpriu um mandado de prisão aí na casa e no escritório de uma vereadora e ela está sendo acusada de crime ambiental. Informações completas agora com ele, Edu Suede. Após a Polícia Federal deflagrar a Operação Verdade, vos libertará na manhã desta quinta-feira em Dourados e cumprir mandados de busca e apreensão na casa da vereadora Daniela Raul, do PSD. Ela concedeu uma coletiva de imprensa no plenarim da Câmara Municipal, onde negou as acusações de irregularidades nas eleições de 2020. Daniela confirmou que as denúncias de falsidade ideológica na prestação de contas apresentadas ao Ministério Público Eleitoral partiu de um candidato do mesmo partido e será ele que terá que provar as tais irregularidades. Em entrevista à coletiva na Câmara, horas depois da operação, Daniela Raul criticou a PF por violar sua prerrogativa de advogada. A casa dela também, onde funcionava o seu escritório de advocacia, foi um dos locais em que a PF fez buscas nesta quinta-feira. A vereadora também reclamou de o mandado em sua casa ter sido cumprido por quatro policiais homens, sem a presença de agentes mulheres. Na casa dela, os policiais apreenderam a ata de eleição do diretório do PSD e também o celular da vereadora. Ela também contou que, durante as eleições municipais do ano passado, houve um descontentamento geral por parte dos candidatos porque a verba prometida pelo PSD antes da campanha não foi enviada. O nome da operação faz alusão à natureza do crime investigado, ou seja, prestação de declaração falsa à Justiça Eleitoral.